Música Segura, 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 segura Agora é pra jogar eu aprender a música Aí ó, cada explosão, cada detonação Todos que estão aqui participam Então é boa satisfação, eu, MC Fornalha Mas na empresa conhecida como Fábio dos Santos Estou aqui presente, fazendo parte desse projeto Aí ó, novo túnel do joalho, novo túnel do pepino É a Odebrecht, é construída Aumenta mais o som, dizia que tá muito fraco Tá muito fraco Muito bem, mãe Dizia, aumenta o som que tá muito fraco Tá fazendo o Toneono Cadê a Toneono, cadê a Odebrecht? Vocês só foram corações, mas a gente não dissesse Cadê a Toneono, cadê a Odebrecht? Aí ó, olha legal Rapaziada geral aí ó, a equipe do Marreio Seu Luiz, foi todo mundo da obra Aí ó, alô pro Seu Luiz Que não tá presente Mas ele faz parte desse projeto Ó satisfação Olha só, pra quem não conhece a MC Fornalha Eu mando essa música aqui ó Partico sexo todo dia Tô sempre preparado Tu, tu quer beijar Ô galera, galera, vai dentro do Toneono 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 Segura, segura a gente Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Então eu vou mandar aqui assim ó Pratico sexo todo dia Tô sempre preparado Ela quer beijar na boca Eu quero Então vem de lado De quatro Elas que escolhe Aqui na Odebrecht Elas fazem o que Faz que beba 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 Tá Flowroth theories ropa É nesse jeito assim ó Vai Paga, paga, paga Antiella Paga, paga, paga Faz que bebe Faz que bebe Faz que bebe Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! De fato! A voz do Cijão Play! A voz do Cijão Play! Valeu Belou! Valeu Belou! De um pouco ao homem só A voz do Cijão Play! Segura só! Segura só! E o Cijão Play! Tem uma menina mandando mais ou menos assim ó Que se fez certinho Que se fez certinho Hoje tu tira ó Ela tá mandando assim Mas eu mando assim pra ela ó Segura! 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 Tu aprendeu comigo Quando não fazia certo Eu te botava de gatinho Segura! 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 Mas não ensinou foi nada, tudo o que ela sabe hoje Aprendeu com o Forrado, tá dizendo que ensinou Não ensinou foi nada, tudo o que ela sabe hoje Aprendeu com o Forrado, eu pratico todo dia Então, alô mulherada, quero aprender de verdade Vem com o MC Forrado, entendeu que eu vim de quem? Segura, segura Porra, segura muito Era só mais um cio Vai estar esperando o brilhante Ele era um fogueiro Mas era Era só mais um cio